olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de shadowman, o cara dos poderes voodoo no ultimo episodio não avançamos muito ai, mas achamos mais algumas portinhas de fogo e agora eu acho que vou me transportar, em vez de me transportar do inicio para o fim eu vou do ultima coisa para ver se a gente acha mais alguns artefatos aqui falta 3 lugares que a gente não foi ainda isso aqui eu falei que estava faltando bem lá no inicio ai temos o portão do asilo, ai é ruim de ir para o asilo e para aquelas áreas aqui fica aquela bateção de máquinas lá que perturba bastante vamos ver a gente ainda tem que ver se tem mais algumas portas de nivel 5, porque a gente só abriu uma e eu acho que tinha só um artefato dentro então vamos para o... onde a gente encontrou o Luke Lá o pau longe, lá o pau longe, lá o pau longe Ah, esses barulhos daqui são muito chato E até a gente ter o poder de andar no fogo Vamos voltar para onde é o trem E aí 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 Eu vou deixar um bicho travado E aqui tem até umas áreas que eu acho que é um tipo, pode não ter passado Eu preciso de avaliação Não, 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 não Tá preguido subir Aqui só tem carga Tá em um lugar à toa? Acho que usei essa corda para chegar aqui Um lugar escuro... Opa! Porta de fogo! Alguém estava procurando... Era a tocha que abre a porta de fogo? Agora nem lembro... Devia estar usando a tocha mais tempo para iluminar o caminho Até agora não estou vendo muita utilidade para esse troço Porque as portas que a gente acha não tem nada que é interessante Já ilumina o meu caminho... Opa! Mas tem mais uma aqui Agora eu saiba que depois que ele ilumina... Escurece o meu caminho Pô, me disse que tem alguma coisa que preste aqui... Até agora eu não achei nenhuma porta de fogo que tenha sido realmente útil Então é um modo de recarga aqui... Vamos continuar subindo ai na escuridão... Pô, e nenhuma delas leva caminho nenhum novo... É só... Um escanto... O que eu falo? Mas pelo menos achamos né? Aqui... O que tem ali em baixo? Ah, dança! Vamos cair! Ah, não queria cair tanto assim também não... Vamos ver calhar aqui... acho que a gente devia ter pulado, mas caiu reto ali, nem da para ver portador da chama para abrir aquilo ali, tem que ser tudo que tem que mexer nesse negócio aqui não sei com o que eu mexo, não tem nenhum martelo humm será que a nossa magia está descendo, por que eu estou com o fogo ligado? tem um caminho ali tem um caminho ali tem um caminho ali mano é para guardar não tem nem mais uma porta por aqui tem outra queda sempre tem uma queda um chão em vermelho deixa eu dar uma olhada aqui para trás tem uma porta antes de descer ali atrás está o a saída daqui tem uma porta ali ali é caminho para chegar lá no que fala para chegar lá no trilho do trem não sei se tem mais pode ser que tenha uma porta ali então vamos lá aqui eu deixaria vocês quietos mas vocês querem me atacar? eu deixaria vocês quietos mas vocês querem me atacar? Eu não sei se daqui a gente pula ali no meio, mas tá parecendo só um lugar pra segurar. Vai costando aí, pô. A gente tenta ficar na praia, mas é um pouco de ar. Vamos fazer o caminho de trás pra frente agora. É ruim porque é tão escuro. A única coisa que não é pra cá, é pra cá, acho que é a primeira queda. A gente não tem ainda o que abre ali. Uma coisa ruim é que ele é não linear o jogo, então você pode ir pra frente, pra trás, pra qualquer lado. E aí, você acha um caminho e pronto. Dois tempos depois você já se perde. Nem lembro onde é que a gente vai sair. Mais cavernas. Pessoal, acho que é uma porta de nível 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, vamos liberar logo aí o caminho novo, então. Energizar! O que vamos conseguir dessa área? Eu não sei. Opa! Opa! É uma área de artefato! Opa! Ganhamos! Olha só! É o segundo! Temos LALUNA! Temos LALUNA! E agora LASOLAY! LASOL! Isso quer dizer que a mais uma e a... a Nietzsche pode nos permitir usar o poder lá fora. Temos que tem mais coisa pra cá, vai! Ai! Por pouco! Vai essa tocha aí! Tem uma queda aqui! Meu filho, não faça coisa assim! Bem, ali não parece que é nada, mas... a queda livre aqui, tá dizendo o contrário. Não, é que gravação assim, as vezes não... é porque aí a música... É, espero que leva a gente pra uma área nova aí pra... Vamos a uma área avançada... Oh! Preciso de recarga que eu to quase sem... Aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Precisa de mais mandar de sopa. O que que tem na pracinha? Então... Porém que o Negão, por enquanto, ele não sabe escalar as coisas. Cadê? Caminho pra cá? Vamos ver onde ta... Acho que é a área nova. O que mais horrores... shall eu encontrar dentro desse terrível lugar? O tempo antes desses eventos catastróficos... I would have willingly accepted pallid imitations... Of such horrores. I now have come so far. My sensibilities lie benumbed... By all I see. I do not embrace this horror... But rather, stand immobile... Beneath its self-indulgent gaze. Confusion reigns... e eu medo que o deus dentro da máquina não esteja mais lá não é bom cair nesse... alguma coisa me disse que alguma habilidade vai fazer a gente subir nessa... vai ter que pular ali, alguma coisa me disse para não cair nessa água dá para salvar? salvar? não é qualquer coisa a gente vai arriscar pular que nem um maluco ali vamos lá vamos lá vamos lá não está não está O que é isso? É, se tá tão complicado assim pra gente chegar nos cantos, eu acho que não é saudável tentar cair na... Ae! Mas a gente chegou aqui e agora só tem água? Tem uma passagem ali... Ah, esse carro pra ver se é água... Acho que não tem outra coisa pra fazer... Meu, salvei ali... Ah, é só água... Ah, deve ter bicho grande aqui... Alguma coisa diz que a gente vai ter que... Apertar alguma coisa... Algum canto pra ele... Ah, o bicho... Ai, como o motor é ruim de giro... A gente não tá ativando, então a gente vai ter que ir pra algum canto pra ativar isso aqui... Nossa, é ruim que a parte embaixo da água é... Bem grande... É, eu tenho que achar algum botão, só que é muito... Mas... Pra mim tá muito escuro... Tenho que fazer certeza, tem um... Vai ter um botão embaixo da água aqui... Ah, tem um... Um caminho aqui... Águas mais límpidas... A gente tem que ser de pais... Mas o bicho está em guerra... Aqui... Sobe ai o negócio... Ai deixa eu... Ilumina um pouco ai... Nem que goste... Eu não gosto... Ah, bosta... Não era pra... Não soltar... Acho que era uma recarga de magia... Tava procurando o negócio lá dentro da água... E agora estou dentro das cavernas aqui... Bem... Estou na parte de cima de novo... Não sei se seria interessante... Mas se a gente achar um botão... Tem uma... Ali foi onde a gente... Chegou aqui... Será que eu alcanço ali... Se eu tentar correr e pular... Opa... Passamos... Mas meu povo... Como é uma área nova ai... Seguimos também... O La Soleil... Depois eu vou levar para mostrar para a Nietzsche... E já está no... Dando tempo o nosso episódio de hoje... Então eu vou encerrando por aqui... Então... Vamos ver... Deixa eu dar uma olhada aqui no ursinho... Para ver se ele me diz que lugar é esse... Caramba... Não... Ainda... Não está registrado... Então a gente não está realmente... No lugar que a gente chegou... O problema é que a gente veio aqui... Ele vai e desequipa as coisas... Mas então é isso ai meu povo... Vamos explorar essa área nova ai... No próximo episódio... Então... Vamos chamar isso ai de... Castelinho... Então é isso ai meu povo... Até a próxima... Tudo de bom... E fui!